Música 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 Os moradores da localidade do Butiá estão novamente sem água há quase uma semana. Segundo informações, o motor principal que puxava a água do poço para a caixa queimou. Ele foi substituído pela equipe da Secretaria de Obras do município. No dia seguinte, o motor reserva também parou de funcionar. Os moradores da localidade, que fica à beira da TPS 122, já ficaram sem água por diversas vezes e o problema parece não ter solução. Nossa redação entrou em contato com o prefeito municipal, mas até o fechamento dessa edição não recebeu resposta. Música 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 Música